Amigos, hoje vamos caçar o Ginolá. Vamos atrás do homem de novo, né? Enquanto eu não tirar esse cara a cartinha fantasia, eu não paro. E vocês deram uma dica importante. Falaram o seguinte, Lucas, talvez você tenha que pegar a tática que ele apareceu no jogo aí do time que a gente jogou contra. Me falaram nos comentários que é 4-1, 4-1, alguma coisa do tipo. Eu nem sei se tem essa tática 4-1, 4-1 no FIFA. Assim, velho. Eu acho que é uma boa, né? Uma boa sugestão. Mas eu vou começar com essa aqui, ó, tá? Porque tem dois atacantes. Se eu ver essa 4-1, 4-1, a gente bota no time, não tem problema. Começamos bem, né? Maquilele, esse En é meu favorito aqui, ó, o volantão brabo, mano. Vai ser ele. Mas vamos continuar caçando. Já deixa o seu like, eu fico triste quando isso acontece, gente. Olha isso, cara. Olha isso, mano. A gente tá em quê? Março. A gente tá dia 9 de março de 2023, em pleno 2023. E aí, mano, esses carinha aqui não dá, não dá. Vou fazer o seguinte, quando eu ver uma carta que eu não for usar, que eu tenho certeza que eu não for usar, tipo, uma sequência de cartas, eu vou pegar o menor overall. Por quê? Pra tentar bugar o algoritmo do FIFA, pra ver se me traz cartas melhores. Então, por exemplo, tenho certeza que eu não vou usar... Ah, não. Pior que aqui, talvez, eu use o Gabriel Jesus, né? Também tem que pensar, né? Tem que pensar também. Então, peraí. O Gabriel Jesus é útil. Quando eu ver que os caras aqui não vão ser úteis de jeito nenhum, a gente vai pegar os piores. Fábio Carvalho aqui pode ser útil. No time titular é meio difícil fazer isso, porque a gente tem que montar o time titular, né? Uh, olha quem tá aqui, mano. Mucialo. Não, 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 não. O Neymar Centurião. Quem acompanhou o perrengue pra conseguir ele, né? Tá ligado. O homem é brabo. Então, bota ele no time. É uma cartinha sensacional do Ney, né, cara? Pena que o Ney se machucou de novo, né, mano? Carreira do Neymar é cheio de lesão. Pô, dá uma pena demais. Tem muito futebol, mas... Não consegue jogar uma temporada inteira o Ney, velho. Uma pena mesmo. Zagueirão. Vai ser o Kerr. Ou o Colibali. Olha, interessante os dois, hein? Interessante os dois. O Kerr tem mais físico que ele e mais velocidade. Deixa eu ver. Dedicação alta, o Kerr também é. Dedicação média. Então, vou pegar o Colibali. Mais um zagueiro, gente. Poderia vir um Aiko nervosão, né? Pior que não. Caraca, aí me quebra muito, né? Aí me quebra, tipo, pra caramba, gente. Só cara bem, mais ou menos, aqui. Mas tudo mais ou menos. Vou pegar aqui o Shaw. Bom, agora tem que vir lateral interessante. Eu vou pegar o Tavanheiro, porque esse Arnold aí não, né? Tem o Arnold Centurião. Tem outro Arnold. Na esquerda, esse draft não tá bom, não, cara. Fran Garcia. Fran Garcia. Vamos de goleiro. Que isso. O cara começa o draft animado. Em busca do Ginola Fantasia. E olha o draft que a gente vai montando. Meslier. Bom, esse goleiro aqui é bugado. Já falei pra vocês. Preciso de um zagueiro bom, hein? Preciso de um zagueirinho melhor. Veio o cara problemático. Não pego ele no time. Não boto no time nem ferrando. Vamos botar o Zanetti, que é monstro. O Zanetti, monstrão, dedicação alta no ataque. Dá pra jogar de meio campo central, esquerdo, lateral, direito. Então a gente resolve o nosso problema aqui. Ele joga de zagueiro também? Porque eu tô precisando de zagueiro, na real. Eu preciso mais de zagueiro que lateral agora. Bom, a gente vê o que a gente faz com esse Zanetti aqui. Mas eu acho que ele vai ser o lateral direito mesmo. Agora, um zagueirinho. Uh, rapaz, veio um zagueiro, mas aí veio o Théo Hernandes. Me complica aqui, né? Não tem como não pegar o Théo Hernandes. E eu preciso de zaga, mano. Esse é o problema, né, mano? Aí eu confio naquele Fran Garcia ou eu pego o Hernandes. Ou a gente vai de esse jogador do Chelsea, que é um bom zagueiro. Complicado, né? Complicada a situação. Cara, eu acho que vou de Théo, vai. Confiar no Shaw e no Colibali. Nossa zaga tá fraca. Essa é a verdade, mas eu gosto muito do Théo Hernandes, pô. Opa, 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 Sancho. E tem também o Gomes. Esse Gomes é muito apelãozinho. Não se engane, tá? Ele vai entrar pro time. Olha nosso meio campo. Tá bom. O Fábio aqui foi até pro banco. Aqui esquece. Vamos pegar o pior overall, que a gente não vai usar nenhum deles. 75. E vem a Ginolá. Opa, chamei a Ginolá, veio o Sancho, que é interessante. Cartinha fantasia, mas esse Gullit aqui, velho. Como que eu vou deixar esse homem fora do time? Não tem jeito, tá? Traz ele, deixa ele por enquanto aqui. Dá pra usar ele no ataque. Hum, interessante. Bernardo Silva é bem interessante também. Mas eu acho que não vai pegar a vaga do Ney, nem do Gomes. E aí eu vou fazer o seguinte. Como a gente não vai usar ele, e não vou usar nenhum desses outros jogadores, vamos pegar o menor overall. Pra bugar esse algoritmo aí. Tem que bugar isso aí pra me trazer o homem. Não tem jeito, ó. Menor overall. Vambora. Opa, opa, opa. Felipe Anderson, diferentão. Diferentão. Mas não vamos usar nenhum deles, né? Meio campo central, a gente já tá bem de volante. Então vamos pegar aqui o Marcos Alonso. Ginolá. Ginolá. O Brasil tá pedindo. Pior que foi bom aqui, tá? Nossa senhora. Inclusive, resolve o problema da nossa zaga. É, vai ter que ser o Van Dijk. Aí, o Shaw vai embora. A gente arrumou a zaga. Mas a gente quer o homem. O francês que não aparece pra mim de jeito nenhum. Aqui não vamos usar ninguém. Vou pegar o Cold. E agora é a hora da verdade. Última opção. Não deu. Não deu, não deu, não deu. Vou montar outro time. Tentativa 2 com outra tática. E até que um início animador. O problema é que eu pegar o Dawg, que seria o melhorzinho aqui. Ele me usaria uma vaga no ataque. Isso é triste. Não gostaria de fazer isso. O Pires ia pro meio campo central. Talvez seja isso que a gente vai fazer. Tem o Rafinha, não vamos escolher. Esse aqui joga onde? A gente também joga no meio campo central, hein? Talvez vamos desse homem aqui, pô. Vamos confiar nele aqui. Confia no holandês, tá? Foi lá pra lateral. Agora abre vaga no ataque. E assim a gente... Ai, meu Deus do céu. Botar o CR7 no time. Pronto. Vai. Vai lá, robozão. Não sei se eu vou usar a mesma taxa que eu fiz antes. Hum, olha que dupla interessante. Cristiano Ronaldo e Pato. Só que a gente não vai pegar o Pato, não. Vamos botar aqui no time. Mbappé é bom, normal. Bom, especial. Qualquer jeito, Mbappé é bom. Mas vou pegar o Lineker. Confiando que vai vir outro Mbappé, talvez. Olha o Royce. Interessante. Mas aqui, cara, vamos botar o Sancho, tá? O Sancho tem 5 de finta. Zé bonidoso. Eu gosto da cartinha. Meio campo central. De Jong. É, mano. Não tô sentindo firmeza, hein? Não vai ser hoje. Pelo menos temos mais uma cartinha fantasia. E temos o Enzo. Quem você escolheria? Eu vou de Marcos. Porque olha só, mano. Tem mais ritmo. Perde no físico e na defesa. Na verdade, perde quase tudo. Esquece o que eu falei. Só ganhando o ritmo mesmo. Deixa o Enzo Fernandes aqui. Poderia aparecer agora, Lorente. Aparece agora, vai. Ah, tentei. Deixa eu botar o Cubatite. Bora do zagueiro, então. Shaw de novo. Vai lá, Shaw. 87 é uma cartinha mais interessante, né? Do que 85. Esse Araújo aqui é monstro, mano. Ainda bem que eu não peguei ele na outra versão. E na esquerda... Guerreiro? É Alex Teles. Temos o goleiro. Chersney é bom. Temos o Chersney. Vai pegar tudo. Beleza. Show de bola. Tem que melhorar alguma coisa? Tem, mas ainda falta o homem, né? Falta o Gino lá, gente. Leno. Não é possível que esse homem não vai aparecer hoje pra gente. Olha, nossa lateral esquerda foi resolvida com o João Cancelo. Boa demais. Coisa linda. Então a gente resolveu a esquerda. Falta a direita, né? Falta a lateral direita. Vou fazer o seguinte. Vou até pegar o Emerson. Aqui, ó. Esse cara tá na direita, né? Deixa eu botar o Emerson lá. Se aparecer outro lateral direita, a gente faz a troca. Uh, o volantinho e o Kaká. Pera lá, hein? Esse volante joga de meio campo central? Joga até de zagueiro, fio. Então pera aí, pera aí. Vai fazer essa trinca aqui, hein? Ó, não quero falar nada não, mas a trinca do meio campo tá feita, hein? Tá bonito isso aqui, hein? Enzo, Mataus e De Jong. Mas nada, nem cheiro, nem rastro do homem. Ginolá, fantasia. Complicado. Ginolá. Uh, que coisa linda. Pera aí, pera aí. Cruyff. Nossa senhora, nunca sei quem escolher. Eu gosto desses três jogadores, mano. Mas eu acho que dessa vez vamos de Cruyff. Caraca, que cartinha sensacional. Mas o Cantona aqui é poderoso demais, tá? Vou botar o Cruyff aqui. Cristiano Ronaldo. Adeus. Hum, olha. Vamos melhorar a lateral direita. Não é o indicado, não é. Mas é isso. Aqui, cara, tem lateral esquerdo, né? Até é uma boa cartinha, apesar de a gente estar bem lá na esquerda. Droga, não sei quem eu escolho. Vou botar o Diaby no time. Vambora, vambora. Traz o homem. Não é possível, gente. Mais um dia sem ele. Mais um dia sem ele. Vini e o Ginolá apareceu. E o Ginolá não vem, cara. James. Tem até o Pedro Gonçalves. Deixa o James aqui. Quem vem? Rodrigo. E agora, pra finalizar isso aqui? Vou fazer o seguinte, hein? Gostei do time. Mas vou montar de novo. Galera, agora vai vir, tá? Confia. Tá. Calma lá. Temos boas opções aqui. Mas não vou gastar meus espaços de atacante, não. Vamos de backhand. Vai lá pra lateral de novo. Eu não vou de atacante agora. Vou pegar meio campo central. Uh, rapaz do céu. Que delícia de jogadores. Ballyhan, vem pra cá. Mais um volante agora? Vamos de volante, então. É isso. Ah, aqui já foi bem mais ou menos, né? Deixa eu botar o Danilão pra trancar, fechar o nosso meio campo. É isso mesmo, fechar. Ih, temos carta fantasia aqui, hein? Fabian. Interessante. Dedicação média. É uma cartinha boa, né? Mas aí tem o De Bruyne aqui. Esse De Bruyne tem um físico interessante demais. Olha ali, mano. É tudo 90, basicamente. Dedicação alta. É um absurdo. E agora chegou a hora de ir no ataque. Tem que vir o Ginolá. Gakpo. Ginolá, apareça. Fantasia. Meu Deus, que atacantes horríveis. Ai, chorei. Vamos lá pra zaga, vai. Vamos lá pra zaga, mano. Não tem jeito. O homem se esconde. Romero. O homem se esconde do canal. Ele não quer aparecer. Ai, coisa linda. Pronto. Poderia vir aquele Gavardial agora. Aí a gente teria uma zaga incrível. Ah, não. Deixa eu botar o Timber aqui. Lateral esquerdo, hein? Bem ruim também. Bem ruim também. Quem que vai fechar o gol pra esse time aqui, manos? Pick 4. Tá. Ok. Tem muita coisa pra melhorar. Goleiro, um zagueiro, lateral esquerdo, volante e um lateral direito. Esse cara aqui, acho que joga de... Ah, joga de ponta direita. Mas não tem ponta... Enfim. Não sei o que vai rolar. Vamos aqui. Opa, opa, opa. O goleiro a gente já mata agora, tá? O goleiro a gente já vai destruir agora com o Schmeichel Eichel. Pronto. Zagueiro, vai. Já vem um zagueiro bom. Caramba, não é que vem um monstro mesmo, manos? Olha, joga de lateral esquerdo e meio campo central, tá? Que isso. Deixa eu pegar o Zanetão aqui. Aí o Becken vai lá pro banco. Olha quem deu as caras. Nuno Mendes e o Gavardiol. Cara, eu preciso das duas posições. Temos um problema aqui. Temos um problema seríssimo. Gavardiol? Pô, eu acho que eu vou preferir o Gavardiol. Nuno Mendes, aparece aí depois, cara. Que a gente dá uma boa reforçada na zaga. Agora é torcer pra aparecer o homem. Gino lá. Uh, que coisa maravilhosa. Pera aí. Preciso de volante, na real. Preciso de volante. Sócrates... É, vai ter que ser o Petit. Vai ter que ser o Petit. Aí a gente fecha a nossa volância aqui maravilhosamente bem. A gente tem um esqueleto bem legal, né? Precisa de atacante melhor, na verdade. Precisa de um atacante melhor ainda. Mas a gente teve sorte nesse início de montagem que foi dando tudo certo. Fabinho. Cara, vem esse Sanches o tempo todo. O Sanches aparece pra mim direto. E não vem o Gino lá. Para! Deixa eu botar o Smolarek. Já tem um atacantezinho melhor agora. Aí, Hakimi é bola, hein? Aí a gente faz o negócio. A gente traz o Hakimi. O Sanches vai pra... Quer dizer, o Sanches não. O Sanches tá na minha cabeça. O Zanetti vai pra esquerda. Esse cara vai pro banco. E o Hakimi vai pra direita. A gente deu um jeito legal no time, cara. Só que não vem o homem. Não tem jeito. Três drafts montados e nada. Mbappé aparece até, ó. É, Mbappé. Você vai vir pro nosso time. Não tem escolha não, cara. Você vai correr aqui no ataque. Ginola! Ginola! Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Um draft interessante? É um draft interessante. Eu gostei do time? Gostei. Mas não vem, cara. Eu só quero um jogador. Ele se chama Ginola. Fantasia. Esse Benzema aqui também não tem como rejeitar, não. Agora, vai. A gente encaixa Benzema e Ginola na frente. Não! N com o cu. Que joga de atacante também, né? Olha, amigos. É um time que não tem como rejeitar. A gente vai jogar com ele. A gente tá com opções boas no ataque. O time inteiro ficou legal. Acho que talvez um zagueirinho melhor que o Gavardjol seria interessante. Mas ele é bom também. Não é ruim, não. É porque tem cartinhas muito melhores, né? Essa é a verdade. Mas vai tancar legal. Araújo ali é bom. Hakimi, Zanetti. Meio campo tá equilibrado. A gente vai melhorar esse ataque agora. E vai fazer o seguinte. O Benzema é titular desse time. Não tem nem que ver. Pra mim, é uma das melhores cartas do FIFA. É monstro. E o Mbappé não vai começar o jogo titular. A gente vai começar com o Smolarek. Dois atacantes aqui de boas. Por que não vou botar o Mbappé, gente? Porque a posição dele não tem atacante. Então, eu vou preferir deixar ele no banco. Também tem o Nkunku, né? É verdade. Esse aqui é monstro também. Olha isso. É, o Nkunku joga de atacante meio campo ofensivo. Então, peraí. O Smolarek vai ser banco. A gente vai ter um ataque aqui pesado. E a gente vai usar esse Mbappé em algum momento. A gente tem aqui o backhand também. Bons bancos. Tamo com um time legal. Depois de três montagens atrás do homem, a gente vai pro jogo assim. Não conseguimos ele ainda. Mas a gente vai continuar nossa caçada, família. Pode ter certeza. Vamos lá, Tetinha. Me deu dois pontinhos de entrosamento, né? Um time que não tem muito entrosamento. Então, ele vai entrar aqui pro time. E agora, vamos pro jogo. Vamos ver o que vai rolar com esse trio. Olha esse trio. Olha esse trio, tá? Tá forte. Ah, o cara tá com o Pelé e o Benzema. Beleza. É isso. Eita. Eita, Benzema. Já soltou o Nkunku. Quase que o Nkunku ganha ali a bola, mano. Ai, ai, ai. Usa aqui esse zagueiro aí, mano. O Juiz marcou. Mano, quem é aquele zagueiro ali que tá roubando todas as bolas bem demais? De Bruyne vem pro jogo com... Boa, Zanetti. Boa. Ai, toquei totalmente errado, né, mano? Eu devolvi a bola pro cara. Ó, o Benzema, ó. É o Benzema Totti, tá? Ele é bravo, mano. A gente tem um desse. A gente sabe que ele é bom. Opa, foi onde, filhão? Vai entrar no toque de bola. Aí não, né, filho? Bora, Benzema. Por cima, pode levar perigo. Vai, Benzema. E cabeceou e parou de correr. Vai entender. Hum, tira daí. Boa. Mano, o jogo tá pegado, tá? Jogo pegadaço. Ó o Grismanzinho, vamos ver. Dá uma puxadinha? Não, tem goleiro, filho. Chutinha assim não machuca, não, pô. Ó a chegada. Ai, não. Tá jogando bem ele, mano. Tá difícil. Temos um bom jogo aqui. Que isso? Não foi falta não ali, mano? Jogada horrorosa. Boa. Boa bola. Cusou. Tá impedido, tá impedido, mano. Que droga, velho. Tá impedido. Hum, perigoso. Não. Ai. Caramba, agora ele acertou o chute, mano. Ele só faz essa jogada. Agora deu certo. Boa jogada. Bora, Hakimi. Bora, Hakimi. Ai, perdeu o Hakimi, mano. Não podia nunca perder esse gol. Ainda mais num jogo desse, que tá pegado demais. Vamos lá. Segundo tempo, mano. Primeiro tempo foi muito pegado. Eu chutei seis vezes, ele chutou seis vezes. Vai, 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 vai. Tenta, tenta, tenta. Ai, quase que o Benzema ganhou. Boa jogada. Boa bola. Ai, errou o chute, mano. Ele furou a bola. Não podia nunca furar a bola aí, velho. Essa bola não podia ter passado. Tem zaga, tem zaga, tem zaga. Aí, boa. Boa bola. Caramba, mano. Não é possível, velho. Mais um gol perdi daqueles. Ai, olha o passe que ele me acerta. Olha o passe. Boa, goleiro. Faz o seguinte. Vamos botar o Mbappé pra dar uma velocidade no ataque. Mbappé, entrou bem. Entrou bem, Mbappé. Vai... Mano, por que que demorou pra chutar, velho? Por que que o Benzema demorou três anos pra fazer a animação do chute? Vocês viram? Tá maluco, velho. Que chegada do Mbappé. Benz... Não é possível que o goleiro pegou, mano. Benzema. Caramba, velho. O que que esse cara passou no gol, mano? Aqui, ó. Ai, velho. Mano, não é possível. Nossa, melhoramos muito o segundo tempo. Mas não tem jeito. O cara tá com o gol selado, velho. Petit. Pegou de novo. Nossa, quase que a gente tomou um gol. O Griezmann chutou de qualquer jeito, velho. Boa jogada. Chuta bem. Cara, meu chute vai todos pra fora. Não dá pra entender, mano. Vai, faz o gol. Chupa, mano. Ups, que isso, velho. Mano, o cara selou o gol. Tudo bem que o nosso goleiro também foi bem. Tá? Nosso goleiro também foi bem. Mas, cara, você não tem ideia que a gente chegava na cara do gol. O goleiro dele pegava a bola e ia pra fora. Tava magicamente indo pra fora. Ih, ficou tão pistola que largou o jogo. Caramba, mano. Deixamos ele maluquinho. Deixamos ele maluquinho. Mas o cara não jogou bem pra caramba, tá? Não tô falando que ele era ruim, não, mano. Ele poderia ter ganho também essa partida. Mano, foi meio a meio. Vamos até ver os números aqui. Ele chegou bem, só que assim, chegar na cara do gol, a gente chegou mais vezes. Ele não conseguia tanto entrar nessa área e chutava mais de fora da área. Ele tentava aquele chute colocado direto. A gente conseguia trabalhar a bola e entrar na área dele. Então, as chances mais claras foram nossas. Por isso que eu tava me irritando muito, mano. Aí o jogo foi pegadaço, ó. Ele chutou uma vez a mais que eu. 14 contra 13. Ter um pouquinho mais de posse de bola. E, mano, foi um jogo muito pegado. Segundo tempo, a gente deu mais uma amassadinha nele. Primeiro tempo, ele tava melhor. Deu uma amassadinha na gente. Mas, cara, tá maluco. Que jogo, hein? Mas vamos continuar atrás do homem. Ginolá, você vai vir. Tamo junto e até o próximo vídeo.